Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? E hoje eu vim fazer, finalmente, o tour pela minha casa. Menina, demorei pra fazer esse tour, porque no de começo eu nem queria fazer o tour, porque eu acho que chamar uma galera que eu nem conheço da internet pra conhecer minha casa é um negócio muito íntimo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem, realmente, uma relação de proximidade aqui, as pessoas que me seguem, eu falo muita coisa próxima, e a verdade é que eu estou me mudando, eu estou de mudança. Essa casa aqui eu morei 4 anos, me acolheu por 4 anos, foi meu lar, um lugar onde eu me expandi, onde eu pude me conhecer, onde eu pude ser quem eu sou, onde eu pude viver tanta coisa incrível, um lugar onde eu morei sozinha por 4 anos, e eu estou indo pra um momento novo da minha vida agora, eu estou indo morar com minha companheira, estou indo morar numa outra casa, e aí eu senti que eu sou uma pessoa, uma mulher mística, eu senti de finalizar esse ciclo fazendo um tour por essa casa, que eu sou muito grata a tudo que eu vivi aqui, sou muito grata por esse espaço, e que eu pus muito de mim nesse espaço também, então eu queria, sabe, fazer um registro. Então venham, venham a essa minha maravilhosa casa! Então essa é a minha sala, visita completinha dela, você entra, você logo vê que tem um monte de cor nas paredes, e a minha ideia pra essa sala foi que ela fosse um útero, um lugar de muito acolhimento. Como esse lugar que eu moro é um apartamento térreo, eu moro num apartamento térreo, parece casa, vocês vão ver, mas é um apartamento, então tem quintal, só que é um térreo, e aqui é uma área externa do prédio, onde as pessoas circulam, tem gente que bota uma bicicletinha, entendeu? Tem um muro, logo ali uma academia, que toca uma Pabllo Vittar toda manhã, e já que ela já é mais fechadinha, que seja aconchegante, então resolvi colocar tons quentes, os mais quentes que tivesse, um em cada parede. Então vamos começar pela parede amarela, que foi a primeira que eu pintei, que eu acho que amarela é uma cor linda, dá uma alegria, e esse é um sofá, esse sofá, ele, você vê que é um sofá bem de lelezão, gente, meus pais tinham um apartamento na praia, que eles tiveram que vender, e aí muitos dos móveis, veio pra mim, eu falei, ah, já que tem móvel, gente, na família, eu não vou ficar comprando móvel novo, então eu fiquei com bastante coisa, esse sofá foi uma dessas coisas, e aí fica com essa cara de casinha de praia, menina, que eu adoro, inclusive, achei que super deu um tom legal, porque eu moro em São Paulo, uma cara de casa de praia, mesmo em São Paulo. Tem essa belíssima mandala, feita pela minha mãe, que faz umas mandalas maravilhosas, e a única decoração que eu optei por ter nessa parede, justamente pra ficar, já porque já tinha muita cor, tem muita informação, né, gente, muita cor, e aí você pode ver um detalhe da pintura, um detalhe hipster da pintura, porque foi eu que pintei, e o pé direito dessa casa é muito alto, e aí, gente, eu pintei sozinha, não tava conseguindo colocar fita pra fazer a beiradinha direitinho, aí eu falei, quer saber, eu vou me apropriar, vou chamar de conceito, vou chamar de Pinterest, e aí eu fiz essa pintura só até onde eu alcancei, entendeu? E eu achei que ficou legal, achei que ficou estiloso, achei que ficou diferenciado. Inclusive, o apartamento, que era dos meus pais, na praia, a sala era toda desse laranja, então eu resolvi dar uma homenageada, e aí eu coloquei esse laranja, até porque tem, tipo, esse quadro de peixinho, veio de lá também. Essa prateleira, meu pai que fez nos anos 80, veio de lá também, entendeu? Tem muita coisinha de cacareco de família na minha casa, você vai notar. Aqui temos alguns quadrinhos, esse aqui que minha mãe fez, ela fez esse quadrinho em 86, então esse aqui é uma relíquia de família, gente. Esse quadrinho eu comprei num brechó, acho que eu devo ter pagado 5 reais, eu achei ele muito lindinho, principalmente pela moldura ser grandona, esse é um quadrinho desse tamanho de uma praia, também simboliza essa coisa da casa de praia. E aí, recentemente, eu ganhei esse quadrinho da minha namorada, da artista Estela Miase, e, gente, ficou tudo a ver aqui na parede. Esse aqui também comprei mais recentemente num brechó também, eu achei meio tosquinho, bonitinho, combinou com as cores. Esse daqui quem fez foi meu avô, que é muito bonitinho, eu acho que é um passarinho, um pica-pau. E esse daqui eu também comprei num brechó, ele foi bem simbólico pra mim, ele tem uma frase, um poema que fez muito sentido pra mim na época. Aqui no corredor temos essa abelhinha, que é a abelha feliz. Começo dos anos 2000, as crianças tinham isso nos quartos, eu vi na Liberdade, falei, ah, vai ficar muito legal na minha casa. Comprei, tá vendo? Ela pula, ela fica feliz, dá uma alegria pro ambiente. Tem aqui uma câmera analógica, coisa minha, tem que ter uma câmera analógica envolvida, que teve uma época na minha vida que eu fui muito das câmeras analógicas. Esse dendim, minha mãe que fez também, que eu achei uma gracinha. O grilo que eu comprei, o moço que fazia arte na rua. Essa televisão, que não é uma grandissíssima televisão, até porque eu fui dessa televisão só no começo da pandemia, veio também do restaurante dos meus pais, que também fechou. Aqui muita coisa a gente veio da família. Minha família foi fechando as coisas, foi pegando as coisas pra mim. Aí tinha essa TV lá, falei, ah, menina, não vai fazer nada com a TV? Aí, na verdade, meu pai que resolveu me dar, ele falou, minha filha, você precisa de uma televisão, pelo amor de Deus. E me deu uma televisão, realmente eu uso bastante. Mas antes disso eu não tinha. Aí tem esse móvelzinho aqui, que eu comprei num brechó. Ele tá, pra você ver, que ele tá meio sujo, os mundos acabados. Mas eu gostei da estética. Aqui temos uma escultura, que eu ganhei de um artista incrível, que eu vou colocar uma roupa, gente, que eu esqueci agora. É um vasinho, muito lindinho. E fica carecos. Qualquer canto aqui da minha casa, você olhar, você vai achar um cortador de unha. Eu sou meio viciada. E aquele incensinho dela, eu tenho aqui uma gaveta só de incenso. Não, porque eu sou esse tipo de pessoa. As outras gavetas eu não vou abrir, não, que tem muita bagunça, tá, gente? Aqui temos alguns instrumentos dessa semi-musicista amadora que sou. Aqui eu tenho esse móvelzinho que veio de uma tia minha. E aí tem o meu triangulozinho. Você vê que eu perdi um negocinho de um canuto ecológico. É meu triângulo vegano. Pra tocar aquele forrozinho, entendeu? Eu acho bonitinha essa mesinha. Tem aqui aquele álcool gel. O chocalhinho aqui, ó, gente. Chocalhinho de arroz, entendeu? Pra juntar a galera e tirar um sonzinho. Aqui do lado da porta de entrada tem essa caixa que vem num press kit de alguma coisa. Que eu coloquei os sapatinhos que agora eu tô com esse hábito. Tive que ficar usando o pantufi em casa. E deixo o sapatinho aqui na porta. E essa parede da janela tem a minha parede de dedadas. Que eu pintei com o dedo, gente. Assim, dedadas. E eu adoro essa parede. Eu acho ela muito gracinha. Sinceramente, sou muito fã. Com a cortina fechada dá pra ver melhor. Ela é toda, até onde eu alcancei, né? Ela é toda de dedadas. Aqui no cantinho aqui embaixo eu coloquei minha mão como se fosse minha assinatura. Aí ela é conceitual, ela. Sabe, gente? Isso aqui é um quadro de luz que já tava aqui. Achei bonito. Aí tinha esse tucano aqui que eu achei bonitinho. Deixei. Essa mesinha de boteco que tá comigo já há bastante tempo. E vou levar ela pra próxima casa também. Ela vai continuar comigo um tempo. Adoro ela. Esse tapetão aqui que eu encomendei de uma artesã que eu não lembro o contato, gente. Mas belíssimo ela fez. Ele tá meio sujinho já. Que não sabe quando você vai lavar roupa, esquece na máquina, três dias, em bolora. Eu fiz isso com esse tapete. Pior, um pecado. Mas eu vou tingir, ele vai ficar melhor. Eu amo esse cantinho. Gente, esse cantinho assim, ó. Diria que eu acho que é um dos meus preferidos aqui da minha casa. Como é bonitinha a parede amarela com a de dedada, gente. Ai, eu acho muito lindo. Tem esse quadrinho belíssimo da Olga. Hammerly, minha amiga. Maravilhosa, artista. Que fez esse quadrinho lindíssimo. Essa mesinha também tá comigo há um tempão já. Tem aquela minha... Meus livrinhos de mandato de colorir que eu gosto. Uma balinha, um caramelinho pra elas. Essa planta zamioculca. Que, inclusive, dica pra dona de casa que não sabe cuidar de planta. Quer ter planta em casa. Compra uma zamioculca. Não dá trabalho, menina. É uma maravilha. Essa luzinha aqui, ó. Que eu acendo ela na parede. E dá toda uma iluminação indireta, berangandanga. Então saindo da sala, chegamos ao meu escritório. Que é o cômodo mais bagunçado da casa. Vocês podem ver aqui que fica a bagunça. Os berego-dego. Que eu não tenho onde pôr. Então tem muita coisa que vai pra doação também. Já tá meio separadinho. Essa parede aqui, isso aqui, foi obra da pandemia, viu, gente? Tava muito doida da cabeça. Pintei que nem meu narizinho escorreu. Aí eu meti dedada aqui também. E virou cenário. Chamei de cenário. Você vê que eu fiz uma demão só, entendeu? Tem outras paredes aqui na minha casa que é assim, desse jeito. Que eu fiz uma demão só. Tô fazendo uma textura. Aí ela é diferentona a ela. Aqui também eu fiz esse círculo, semicírculo. Esse sol nascente. Nessa meia parede areia. Que eu gosto muito. Eu acho que dá um chance. No fundo de vídeo. De reunião. Porque eu faço reunião muito ali naquele computador. Então fica ali no fundo também. Dá uma corzinha pro ambiente que eu gostei. Temos aqui uma rede. Entendeu? Pra fazer aquela coisa de escritório de lelê vibes. Aqui essa mesa. Que é um tampão de MDF. Com dois cavaletes. Inclusive fica a dica aí pra você, minha senhora. Que é fazer um escritório baratex. Tudo bem que tampo não é um negócio tão barato não, viu? Mas fica bom. Fica bom de transportar também. Aqui minha plaquinha do YouTube, gente. Que coitada, não foi valorizada. Na próxima casa espero valorizar mais. Compteadorzinho dela. Que, nossa senhora, como eu sou grata por esse computador. Gente, que benção na minha vida. Esse de belíssimo computador. Com um monitor. É um notebook com um monitor separado. Pra eu poder editar a tela grande. E esse computador ele é bem bom. E pra eu poder levar em viagem também. Caso precise. Porque ela é viajadeira ela. Comenta aqui se você foi a criança mimada que já teve uma dessa. Eu já fui a criança mimada que tive uma dessa. Tem até hoje, no caso. Um carrestinho de café do café da manhã aqui. É que nem o Plunner. Porque eu sou uma garota Plunner. Esse Jordan. A câmera e iluminação eu já deixo montada. Porque eu uso quase todo dia. Vira e mexe, pega, pausar. Eu já deixo aqui montada. E muda se tá atrapalhando aqui. Eu põe pra lá. Se tá atrapalhando lá. Entendeu? Fica um negócio meio andando aqui. Se locomovendo. Aqui também temos livros que eu preciso rever. Se preciso de todos, né? Aqui também eu adoro esse móvel. Ele também tem o olho há bastante tempo. E vou continuar. Porque ele é muito útil. Muito bonitinho. E esse belíssimo macramê. Que é a obra de arte que eu... Nossa, gente. Eu tenho mais orgulho na minha vida. É esse macramê. Que foi minha mãe que fez. Muito lindo. Que ela fez com tecidos. Que sobraram do figurino do documentário gorda. Que eu fiz. Foi um documentário super importante pra mim. E esse é meu escritório. Minha área de trabalho. Tá, gente? Aqui que ela trabalha. A blogueira. Aqui que a blogueira descansa no horário de trabalho. E aqui onde a blogueira coloca os recebidos. Pra quem não sabe o que a blogueira faz com o recebido. A maioria deve fazer um negócio tipo esse aqui. Em algum canto da casa deve ter algo assim. Saindo do escritório. Temos aqui o corredorzinho. Que eu acho legal mostrar. Porque eu que pintei o corredor também. E você pode ver que também tem a mesma estética. Que é o conceito da parede inacabada. Inclusive essa parede eu também pintei com uma de mão só. Pra dar essa sensação de textura. E eu gosto, tá, gente? Julgue se me quiser. Mas não precisa comentar, não. E é só você não fazer na sua casa. Caso você não tenha gostado. Viu, minha senhora? Aqui tem umas artes. Tem um calendário. Umas fotos. Um quadrinho. Um espelhinho. Esse espelho aqui. Que já foi um espelho. Em algum momento ele caiu. Aí a moldura quebrou toda. E eu larguei no exato lugar onde ele caiu. Aqui tem algumas coisinhas. Da Gigi. Que é a cachorrinha da minha companheira. Aqui tem uma foto incrível da Jaque Jordão. Inclusive tem outra foto dela. Que tá guardada pra nova casa. Que eu vou colocar. Quero tentar colocar na moldura da próxima vez. Gente, colei na parede. Mas ai, é sacanagem. Porque a foto é tão maravilhosa. Que merece moldura. Tem esse negocinho aqui de capim dourado. Que eu comprei no Jalapão. Que é muito lindo. Aqui temos o banheiro. Que é um banheiro bem grandão. Muito lindo. Que o único problema dele é que tem esse chão pintado. De epóxi. Não indico, viu, minha senhora? Pintar o chão de epóxi branco na casa da senhora. Fica encardido. Descasca. Não fica tão legal. Mas o banheiro é maravilhoso mesmo assim. Independente dessas questões. Ele é bem grandão. Tem aqui esse espelhão. Que já estava aqui. Muita coisa que já estava aqui na casa também. Que, né, esse armarinho aqui. Que uma mão na roda. Esse armarinho aqui. Maravilhoso no banheiro. Aqui fica um monte de cacareco da blogueira. Tem outra mandala feita pela minha mamãe. Tem muita coisa na minha casa que minha mãe que fez. Que ela é uma artesã incrível. Aqui temos uma maravilhosa salmambaia. Que já teve dias melhores. Mas também já teve dias piores. Entendeu? Ela até não está no seu melhor momento. Você está sobrevivendo. Que nem todos os brasileiros. E esse é o mofo no teto. Que começou recentemente. Com o inverno. Que a gente começou a tomar banho de porta fechada. O mofo começou a criar. Tem uns dois meses que esse mofo apareceu. Foi só eu falar que eu ia mudar da casa. Que o mofo resolveu aparecer. Achei muito simbólico. Muito doido. E agora chegou ela. Essa conhecidíssima cozinha. Que é o cenáriozão. Do onde eu gravo a maioria dos vídeos recentes do canal. Que é a minha cozinha. Que eu sou apaixonada nessa cozinha. Gente, olha esse piso. Essa cozinha é muito linda. Confesso pra você que a parte que mais está doendo. De eu sair desse apartamento. É ir pra outra cozinha. Porque eu me apeguei a essa cozinha. Mas eu vou me adaptar na nova cozinha também. Tá tudo certo. Mas é porque realmente essa cozinha é grandona, menina. Isso aqui é um negócio raro. Difícil de achar em São Paulo. Uma cozinha desse tamanho. Você vê que ela tem uns armários ótimos. Que eu já enchi de cacaraca em cima. Essa mesona que também veio do apartamento lá dos meus pais. Da praia. Que é uma mesona boa. Antiga. Essa aqui também dos anos 80. Viu, gente? A fruteirinha dela. Do barro. Coisa mais linda. Essas coisas do barro. Esse aqui é um negocinho de temperinho. Que eu ganhei dos meus pais. Que é coisa mais linda. Ai, você vê como eu sou a filhinha mimada, né, gente? Sou muito grata à mamãe e ao papai que eu tenho. Porque eles me mimam mesmo. Me deram esse negócio de temperinho de aniversário. Ou foi de Natal. Não me lembro. Só sei que gracinha demais. Esse prato aqui de baixo. Você vai dar pra ver que é uma gracinha. Que tem florzinha. Ele foi da minha avó. Que também era uma baita cozinheirona. De mão cheia. Incrível. E era o pratinho que ela colocava o sal, o óleo. Os temperinhos de sal com alho lá dela. Então pra mim é uma honra esse pratinho estar na minha cozinha. Essa aqui também foi da minha avó. Por isso que fica aqui em cima. Assim, a chaleirinha ela já tá coitada. Mas ela deve ter pra mais de 40 anos. Se bobear uns 50 anos. Essa chaleirinha. Que tá aqui firme. Passo café na ela todo dia. Essa aqui é a louça que fica no escorredor. Que eu nunca recolho. Entendeu? Lavo a louça. Guardo aqui. Vezo o outro. Eu recolho. Mas geralmente ela fica aqui. E eu recolho. Guardo. Só pra vir a próxima louça. Pra ficar aqui. Entendeu? Aqui é a planta. Que é o lírio da paz. O filtrinho de barro. Que recentemente começou a ficar frio. Não tava filtrando direito. Eu comprei água de galão. Pra deixar aqui em cima. Pra poder dar conta. Ah! E tem esse quadrinho. Querida comida. Que a minha companheira me deu recentemente. E assim. Essa cozinha é maravilhosa. Mas essa pia, gente. Olha. Essa pia. Sinceramente. Complexa. Essa pia complexa. Ela não fica limpa. Nunca. Pode ver. Parece que tá suja. Ela realmente tá suja. Mas ela não fica muito mais limpa que isso. Entendeu? Eu deixo aqui de molho com água sanitária. E ela continua com cá de suja. Isso aqui também é descascado da tinta epóxi. Que eu não recomendo pra mim. Viu, minha senhora? Isso aqui é de louça. Derrubou um copo. Nessa altura quebra. Isso aqui é um negocinho de banheiro. Pra uma pia de cozinha que tem comidinha. Olha. Precisa ser maior. Porque senão é top. Então assim. Tem questões. E essa aqui tá torta também. Né? Vocês não acharam que o blogueiro tem a vida perfeita, né gente? A gente só enquadra no lugar que tá perfeito. Você vê que eu gravo minhas comidas. Essa pia desse jeito aqui, ó. Aí eu ponho a comida aqui num paninho. Pega essa luz. Tá vendo? Na minha mão. Essa luz rebatida ali do quintal pra porta. Ó. Ó como fica bonito. Ó. Ó o copo de água. Como fica bonito. Entendeu? Fica bonito. E aí a gente faz o milagre do audiovisual. Parecer as coisas tudo bonita e impecável. Mas no caso a pia é desse jeito. Mas me atendeu. Nesses quatro anos me atendeu maravilhosamente. Fiz comidas deliciosas. Lavei louças maravilhosas. E ficou tudo ali no escorredor. A geladeirinha dela. Geladeirinha simples. Básica. Que vou vender. Porque a minha companheira tem uma geladeirona mais show de bola. Mas também me atendeu maravilhosamente. Comprei de uma amiga, inclusive. De segunda mão já. E vou repassar. Meu microondazinho. Tá comigo desde a faculdade. Me atendendo quando eu preciso. E esse macramê maravilhoso. Também feito pela minha mãe. Que abençoa esse espaço. Que é essa cozinha. Que sinceramente também considero a cozinha um dos úteros da casa. Que é da onde saem criações. Da onde saem nutrição. Da onde sai muita criatividade. Muita coisa linda. Outro macramêzinho da minha mãe ali. Esse solzinho também que eu ganhei de uma artista incrível. Também não lembro o nome. Que é muito lindo. Ai, eu fui muito feliz aqui, gente. Vocês não tem ideia de quanto eu fui feliz nessa cozinha. Enquanto eu dancei nesse espaço aqui. Olha que grande. Entendeu? Muito grande. Dancei muito aqui. Nossa, o tanto que eu rebolei nesse espaço aqui. Ninguém nunca jamais saberá. Mas só eu e essa cozinha saberemos. Ah, menina. Eu já estava me esquecendo da portinha. Que foi um grande mistério aqui durante meus vídeos de culinária. Muita gente quer saber o que tem nessa portinha. Ela fica meio entreaberta. Porque ela não fecha direito. Tem que pôr uma travinha. Um negócio travando pra ela fechar. E aqui eu vou mostrar. Hoje eu vou mostrar. Eu já vou acabar com o mistério. Que rufem os tambores. Que é quase que nem abre. Bagunça, gente. Pra quem sempre quis saber o que tinha aqui atrás. É bagunça. Olha a bagunça. Isso aqui tudo também vai pra doação. A mudança já começou. Já tá daquele jeito. É um depósitozinho. Muito bom, inclusive. Foi maravilhoso ter esse... Ele fica debaixo da escada. E foi muito bom ter esse espaço aqui. Justamente pra poder colocar essas coisas que não tem lugar. Que agora na próxima casa eu vou ter que arrumar um lugar. Porque lá não tem essa partinha da bagunça. E o quartinho da bagunça. Mas é isso aqui. Saindo da cozinha temos esse quintalzão. Gostozão. Que não arrumei pra gravar o vídeo. Não arrumei. Tá daquele jeito, entendeu? Ali com os pães de prata ali, ó. Com a planta, coitada. Que tirei do escritório. Que tava sofrida. A composterinha, que eu ainda não tô usando adequadamente. Mas que irei usar. Hei de usar. Essa plantona aqui que cresceu espontaneamente. Que eu achei belíssima. Deu um verdão aqui pro quintal. Quando eu vim morar aqui não tinha isso. Ela foi aparecendo. Foi tomando conta. E eu achei incrível. As roupas penduradas. Entendeu? O varalzão dela. A minha artinha que tava aqui atrás do varal. Que tem couve. Que tem alecrim. Que tem salsinha. Aqui é uma espada de São Jorge. Essa aqui cresceu espontaneamente, gente. Acredito se quiser. Essa maravilhosa moreira. Que eu plantei. Gente, era um nenenzinho. Quando eu trouxe aqui a mudinha pra casa. E hoje já tá com essa arvorezinha. Adolescente linda. Aqui mais algumas plantas. Algumas experimentações. Aquelas coisas que a gente, né? Ah, é a lixia. Enfiei aqui. Começou a brotar, mas não cuidei. Tá secando já. A manga. Mesma coisa. Não cuidei. Já. Essa aqui já foi. Já foi embora. O cacto. Olha também que tá o cacto. Mudinha roubada da rua, viu gente? Gente, já está esse maravilhoso cactão. Essa espada também. Mudinha roubada da rua também. Aqui o tanque que tá na bagunça. Devia ter cuidado melhor desse tanque. Mas não cuidei. Tá necessitado. Aqui tem outro quintal. Mas ele tá nessa situação que tá rolando uma obra aqui. Inclusive tem emprestador de serviço. Veio hoje já. Fizeram. Aí tá trocando o caminhamento de água do prédio todo. E aqui as janelas do meu quarto. Então hoje, menina, saí do banho e me deparei com o homem na minha janela. Fiquei assustadíssima. Pedi pra eles, pelo amor de Deus, gente. Me avisa antes. Eles têm que avisar. Não avisaram. Mas esse é outro quintalzinho que quando eu tava habitando, tava bonitinho. Agora que eu já tô indo embora, ele tá nessa situação. Mas também peguei um solzinho lascado aqui. Uma coisa linda. Só fui muito grata por esse quintalzinho aqui. Aqui a janela do meu quarto. A janela do escritório. E aqui a lavanderia. Também incrível ter esse espaço pra pôr a máquina aqui fora. Uma das minhas partes preferidas desse quintal é essa samumbaia que cresceu espontaneamente aqui nesse cano. Três tipos de samuméias diferentes. Essa folha. Essa folha. E essa folha. Você vê que são três tipos de samuméias diferentes. Assim como a outra, ela já teve melhores momentos na vida dela. Mas ela ainda tá aqui vivona, resistente. E por último, meu quarto. Começa com outra mandalinha da minha mãe. Ai, essa aqui é linda demais. Eu acho que eu vou ter que colocar uma censura nesse quadro maravilhoso da Milena Paulina. Que é um quadro incrível da árvore da vida. Eu acho que dessa distância, o YouTube não acusa nudez. Mas se eu for filmar mais de perto, eu vou ter que pôr. Porque senão pode derrubar o vídeo por conta de nudez, infelizmente. Mas, gente. Meu quartinho de sítio. Eu queria que meu quartinho ficasse com cara de quarto de sítio. E eu acho que eu consegui. Eu acho que ele tá com uma carinha de quarto de sítio. Também pintei essa parede com uma demão só, diluída em água, até onde eu alcancei. Que é o conceito da casa dela. É meia parede, que é onde eu consigo pôr a fita. E a parede até onde eu alcanço, que é onde eu não consigo botar a fita. E fica assim. Essa cama, que é maravilhosa. Uma camona muito linda de sítio também. Que eu amo essa cama. Ela também veio lá do apartamento dos meus pais, da praia. E também uma cama, ano dos anos 80, 90. Muito linda. Aqui do lado da cama, você pode ver que eu tenho um galho. Que eu peguei no parque. Achei bonito o galho que expôs do lado da minha cama. Com esse que é tipo um filtro dos sonhos que a minha mãe fez também. Que eu acho muito lindinho. Esse quadro belíssimo foi pintado pela minha avó. Que era uma pintora incrível. Além de uma cozinheira incrível, era uma pintora incrível. Minha avó Nilson. Nossa, gente. Como eu amo esse quadro. Sério. Eu sou muito feliz por ter esse quadro na minha casa, na minha vida. Tem esse espelhinho aqui. Que eu também ganhei em algum press kit. Que eu não me lembro. Que eu colei na parede. Que eu acho muito bonitinho. E esse colar que eu ganhei do mesmo menino que fez lá o vazinho da sala. Que ele dá mulher peladinha. E eu achei que ficou legal. Diferenciado. Esse gaveteirinho, pra quem é querida das antigas. Que deve ter pouquíssimos aqui hoje. Mas deve lembrar, gente. Tem um vídeo montando esse gaveteirinho lá em 2014, 15. Se eu não me engano. Essa cadeira também. Que hoje ela tá assim. Tá suja, tá pessoal? Essa cadeira, todo santo dia, tem bagunça. Sabe? Eu tiro roupa, bota ali. A roupa que eu botei, eu ainda não vou lavar. Porque eu vou usar mais uma vez. Fica ali. Então, assim. Essa coisa de estar sem bagunça. É uma mentira. Porque ela sempre tem bagunça. Desse lado, temos esse belíssimo quadro da Inayá. É uma artista incrível que mora em Recife. E ela tava expondo na SP Art. E aí, acabou não vendendo. E aí, pra não voltar pra Recife, ela perguntou se podia deixar na minha casa. E aí, menina? Olha como o quadro combina com a minha casa. Pelo amor de Deus. Mas, ele tá à venda, viu, gente? Se alguém tiver interesse, ele é muito, muito lindo. Entra em contato com a Inayá. Vou deixar o arroba dela aqui. É pra gente ver que acima das tempestades, tem muita coisa que a gente consegue absorver de bom também. E tem um céu aberto, né? Com muitas possibilidades. Ela é Chilele, ela. Então, tem aqui um outro negócio que eu peguei no parque. Que eu pendurei aqui, ó, gente. Uma rolinha. Esse brinco eu ganhei da minha amiga Irina Cordeiro. Que eu acho muito lindo. Achei muito bonitinho pendurar. O espelhinho clássico brasileiro, gente. Esse aqui eu fiz questão de ter. Porque eu acho muito bonitinho esse espelhinho. Esse aqui eu acho que é o item mais tosco da decoração da minha casa. Que é um Gudetama. Um curry. É uma miniatura de um curry com um ovinho saindo do canto. Curry. E eu colei aqui pra tampar um buraco. E é muito aleatório. E eu amo justamente por causa disso. Aqui tem um pandeiro. Que eu tava tocando. Mas já tem um tempinho que eu parei de tocar. Não sei se mais que eu parei de tocar. Aqui um quadro maravilhoso da Catten. Que ela me mandou. Na verdade, esse é o quadro, né, gente? Olha esse quadro. Pelo amor de Deus. Ela me pintou. Nossa, eu acho esse quadro muito lindo. É tipo uma artista muito incrível. Eu até gravei um vídeo com ela. Quando eu fui pra Salvador. Ela aparece no vídeo. Fez esse quadro incrível. Eu chorei quando eu vi, assim. Ela mandou essa eco bag. Que eu falei, meu Deus. Preciso pelo menos pôr na parede de algum jeito. Coloquei onde tinha lá. Já penduradinho uma mandalinha. Essa aqui fui eu que fiz. E tá aqui, assim. Sabe? Um negócio colado que eu cortei de caixa. Uma decoração meio tosca. Mas que eu gosto, entendeu? Eu acho bonitinha também. Aqui tem essa cômoda que me acompanha desde que eu nasci. Essa cômoda está na minha família também. Veio da família. E aí aqui as coisas da Jovem Mística. Que ela é meu altarzinho. Eu não sei se pode mostrar altar assim na internet. Mas vamos mostrar que eu tô mostrando, né? O tarôzinho dela. Que eu tiro todo dia uma cartinha. Faço um joguinho aqui. Eu achei muito simbólico que veio a carta da morte. Que é uma carta que fala de encerramento de ciclo. De deixar ir. De desapegar. E eu tô vivendo justamente esse momento. E hoje é um dia simbólico, né? Hoje é o solstício de inverno aqui no Hemisfério Sul. Então, assim. Ah, muita coisa simbólica. E aqui é aquela baguncinha gostosa do dia a dia dela. Uns creminhos, entendeu? As bijus. Os negocinhos. A vela, o altar. Aquela coisa. Os tapetinhos de ioga. E aqui é aquela baguncinha escondida. Entendeu? Aqui é a moldura. Que eu só encostei. Chega bonita a moldura. O quadrinho de brechó. Eu não gosto muito desse quadrinho. Vou também doar ele. E o guarda-roupa, né, gente? Que eu não vou abrir. Porque tá uma zona aqui dentro. Vocês nem imaginam. Mas um guarda-roupão embutido maravilhoso. Muito grata por esse guarda-roupa. Muito grata por esse quarto. Muito grata por essa casa. E esse é o quartinho dela. E é isso, gente. Esse foi o tour pela minha casa. Fui muito feliz morando nesse lugar. Fui muito alegre. Vivi muitas coisas. Me expandi. Pude me descobrir. Pude me colocar nesse espaço. Me espalhei mesmo. Dá pra ver que essa casa é muito eu. Ela representa muito de mim. Foi a primeira casa que eu morei sozinha. Eu já tinha morado em kitnet sozinha antes. Mas assim, numa casa mesmo, né? Cara de casa. Cara de lar. Foi a primeira. E eu descobri muita coisa. Aprendi muita coisa nesses quatro anos que eu morei aqui sozinha. E uma das coisas, inclusive, que eu aprendi é que precisa de muita maturidade pra dar conta de uma casa dessa. Em muitos momentos eu via muitas pontas soltas nessa casa em relação à bagunça que ficava no quintal. Planta que eu não conseguia regar. Coisas que eu não conseguia dar conta mesmo. Por ser uma pessoa, uma mulher sozinha, que trabalha com internet, que faz também tudo muito sozinha nesse sentido. Trabalho muito. E essa casa me ensinou que eu ainda preciso comer muito arroz com feijão no sentido de alta responsabilidade pra dar conta de ter uma casinha de vó. Que isso aqui é uma casinha de vó, né, gente? Inclusive, quem morou aqui a vida inteira foi uma senhora. Que hoje em dia ela tá numa casa de acolhimento de idosos. E ela morou aqui a vida inteira. Então é uma casa madura, na verdade, essa casa aqui. E eu vim aqui pra amadurecer mesmo. Ai, eu fiquei até emocionadinha um pouco. Mas eu vim aqui pra amadurecer. Muitos processos meus pra me reconectar comigo. De muitas formas. Quando veio a pandemia, eu pude viver essa casa, assim, na sua completude mesmo, né? Porque eu fiquei isolada aqui. E essa casa me acolheu muito bem. Então eu sou muito, muito grata por esse espaço. Mas eu também acredito que é importante a gente deixar ir. É importante a gente reconhecer também nossos limites. Por mais que eu tenha sido muito feliz. E dei, sim, muita conta desse espaço. Apesar de ter pontas soltas, eu também dei muita conta. Eu, tipo, eu assumi a responsa de tomar conta de uma casona dessa. Uma casinha de vó sozinha. E eu aprendi também que é possível também eu delegar, eu ter ajuda, eu compartilhar um espaço com outra pessoa. E ainda assim eu ser eu, ainda assim eu ter meus espaços. E eu tô aprendendo isso agora, né? Que eu estou indo por esse novo momento que eu vou, de novo, compartilhar o espaço. Morar com a minha companheira. Que eu tô muito feliz, tô animada. Mas também fui muito feliz nessa casa. E fiquei muito apegada a ela, na verdade, por muito tempo. Já há um tempo que eu achava que eu não queria estar aqui. Porque é uma casa que requer muito trabalho mesmo. Mas de alguma forma eu continuei apegada e foi bom. Foi importante esse momento que eu fiquei aqui. Pra justamente eu poder agora, num outro momento, compartilhando uma vida com alguém. Eu ter muito mais maturidade de como lidar com a casa. Porque casa também é trabalho, né? A gente acaba esquecendo disso, mas o trabalho doméstico, ele também é um trabalho. Que a gente precisa levar em consideração quando a gente pensa em trabalho, né? Muita coisa em relação ao universo doméstico eu aprendi nessa casa. E muita coisa em relação ao meu universo íntimo também. Eu me descobri mó bruxona aqui nessa casa. E muita coisa aconteceu. Entendeu? Eu não vou ficar falando que também faz parte da minha intimidade. Muita coisa aconteceu. E eu acho que isso que é legal de casas, né? Muita coisa acontece. Uma vida inteira acontece numa casa. E agora eu tô pronta pra deixar essa casa aí. Que ela não vai embora. Ela tá na minha vida, né? Ela faz parte da minha trajetória a partir de agora pra sempre. Esse espaço pode fazer outra pessoa tão feliz quanto eu fui aqui. E por mais que eu ainda esteja... Eu também tô feliz de dar esse passo de saber que essa casa tão especial vai poder fazer outra pessoa, outra família, que seja muito alegre também. E espero que eu deixe energias boas aqui nesse espaço. Vou ter que cobrir essas paredes tudo de branco, gente. Ah, essa parte aqui eu tô mais... Minhas pinturinhas. Mas é isso, entendeu? A vida é isso, é tudo isso. Ela acontece. As coisas começam. Tem começo, meio e fim. A minha história aqui nessa casa tá chegando ao fim. Espero que você tenha gostado desse tour. Porque esse lugar foi muito especial pra mim. E eu espero que você entenda o fato de eu não ter feito esse tour antes. Porque realmente é um espaço muito íntimo que eu queria preservar mesmo pra mim. Então é isso, gente. Eu falei demais. Espero que vocês tenham gostado aqui da minha casinha, tá bom? E um beijo, querida.